Oi, meus amigos, vamos dar o procedimento para o homem bem. Vamos lá para os senhores Washington Garcia, em seu primeiro número, o poêmio. Um aplauso para o nosso Washington Garcia. Boêmio, velho álbum desbotado, um minuto do passado. Vale todo o teu presente. Boêmio, sentimental e poeta, não seguiste a linha reta para viver livremente. Boêmio, não tens esposa nem lar, nem filhos para escutar tuas histórias sem fim. Boêmio, só não esqueces na vida, aquela mulher fingida que te fez boêmio assim. Hoje quem te ver assim sozinho, abraçado com o seu fim, procurando um pudim. Não sabe o verdadeiro motivo que te fez o morto-vivo, que te fez boêmio assim. Hoje quem te ver assim sozinho, abraçado com o seu fim, procurando um pudim. Hoje quem não sabe o verdadeiro motivo que te fez o morto-vivo, que te fez boêmio assim. Aplausos 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 Sabiam porque eu falava a todos do meu amor E logo a festa da intriga Originou esta briga Oh, minha amiga, que horror Um coração sem carinho É um galho que perde o ninho Na fúria do ventadão E é triste o ninho rolando E um passarinho cantando Em busca de um canto igual Oh, quanta desgraça junta Toda cidade pergunta E vai dizendo o que quer O que quer dizer? O que quer dizer? E quase que eu disse agora O nome desta mulher O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer?